Iiii... Depois... Iiii... Depois... Iiii... E você tem que draco, tá? É sério... É que nem você fazer... É... Vocês conhecem aquele jogo ali? Você tem um sapinho na mão, um aqui e um no ar É a mesma coisa, é coordenação motora Ele rouou, complicou, se ferrou Tá bom? Legal? E vai aumentando a velocidade Sempre tomando cuidado pra não fazer Iiii... Porque isso aqui Acaba com a branca É aqui... Iiii... E vai com o outro... Iiii... Aí eu vou estirar o outro... Iiii... Tá? Vai fazer trigo? A minha professora de grande Como é que eu faço trigo? Ah, você faz assim, ó... Você começa a movimentar Aí você faz de conta que você fica meio... 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 Faz cara de tonta... Iiii... 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 É assim que ela te ensinou, gente Tá? E como funciona... Só que existem muitas formas de tea... Episódia